A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você está surpreso com o Harry estar esperando alguém pisar nele, não escuta esse podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o oitavo capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o triunfo de Snape. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo, tá? Então, se você não sabe qual é o novo patrônio da Tonks, vai lá se atualizar e volta aqui pra ouvir a gente. Eu sou Carol Lima e quase que eu ia voltando pra Londres, petrificada, invisível, pedindo ao Deus pra alguém aparecer e pisar em mim. E tô aqui com a Arissa Andrioli, que fez questão de vir me buscar só pra ficar de indireta e alfinetadinha. Ai, amiga, essa sou eu, né? Fazer o quê? Melhorar. Também tô aqui com o Luiz Felipe, que tá precisando dar uma hidratada no cabelo, que tá meio sem vida. E unhas? Que cabelo, amiga? Eu já tô calvo? Tá com um copo de Campari também? Não, então não. Ó, fica aí a dica. Pessoal de implante, que quiser fazer, ó, tô aqui. E hoje a gente vai falar sobre novos patronos, professores pra cargos inesperados e desistências curriculares, infelizmente. Mas, ô Luiz, e se o pessoal quiser entrar em contato com a gente, como é que eles fazem? Pelo amor de Deus, as pessoas devem estar craques nisso. Carecas de saber, né? Carecas de saber, exatamente. Não, achei capacitista. Pra encontrar a gente em qualquer rede social, você vai lá, arroba a casa elefante, você acha a gente? Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso grupo do Telegram, pelo nosso servidor do Discord. Você também pode mandar um e-mail pra acasaelefante, arroba animagos.com.br. E lá no Telegram você pode comentar também sobre os episódios usando a hashtag feedback. Botou a hashtag feedback, seu comentário vai ser analisado e mandado pro Mac. Todos os links lúteis, tá tudo aqui embaixo na descrição, o Igor faz um trabalho maravilhoso que ele deixa já aqui tudo prontinho pra vocês, tudo mastigado. Então vem, comenta e vem bater papo com a gente. Então vamos embora pro duelo de resumos, que é onde eu vou botar esses dois maravilhosos participantes aqui pra tentar resumir em 30 segundos o capítulo dessa semana, né? E o vencedor vai ganhar o direito de trazer o tema pra gente começar a discussão desse episódio, tá? Então de início a gente vai jogar um dado pra saber quem é que vai começar. Quem quer par, quem quer ímpar. Pode escolher, Lari. Quero ímpar. E quem ganhou foi quem? Luiz. Porra, esse é o quarto capítulo seguido que eu tô ganhando. É, tu tá num winning streak do caralho. Mas amigo. Caraca. Visto que você ganhou, você quer começar ou você quer ceder a vez pra Larissa começar? Cara, como é com a Larissa, é complicado. Cara, eu prefiro ir logo, ir perder logo, porque se eu deixar Larissa ir primeiro, eu vou ter a noção de como o resumo dela foi bom e eu vou ficar desesperado. Então, melhor ir primeiro. É, queria dar uma dica pros nossos ouvintes jovens, que é, cerquem-se de pessoas que acreditam em você como o Luiz Kofim. Então vamos lá. Luiz, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Triunfo de Snape em 3, 2, 1, vai. É, vamos lá. Caraca, deu branco. Ah tá, a Tonks encontra o Harry, o Harry tá lá com o nariz quebrado, a Tonks conserta o nariz do Harry, o Harry fica desconfiado. Depois ele chega no salão, ele vem com o Snape, o Snape vem debochando dele, enchendo o saco, chato pra cacete. A Hermione vê, nossa Harry, sangue pisado, limpa. Ele vê o Malfoy brincando por ele ter pisado no nariz dele. Tem todo o discurso, ele descobre que o Snape vai ser o professor de decate. Chega o Hagrid, o Hagrid fala, olha o grupo agora tem uma casa, graças ao Dumbledore, Dumbledore, Rizinho, Rê, Rê, festa, festa, festa. A comida do Harry, cinco minutos, some e vira doce. Olha, foi bem. Nossa, eu esqueci, me deu um brancaço do que o cabelo tinha. Eu amo, os cinco primeiros segundos foi você, deu um branco. Mas veio. Mas você foi bem, você foi bem, você chegou até no final. E você, Lari, tá pronta? Estou. Eita, é por isso, é por isso que Luiz deixou você depois, é. Então, Lari, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Triunfo de Snape em 3, 2, 1, valendo. Harry tá com o nariz quebrado, coberto com a capa da invisibilidade no trem, pensando que ele vai ter que voltar pra Londres e aí fodeu. Aí, de repente, a Tonks aparece, salva ele, leva ele pro castelo. O Harry repara que ela tá muito mal, tá, tipo, meio sem vida ainda e tal. Aí, ela manda um patrono pro castelo, aí o Snape vem buscar o Harry, fica enchendo o saco dele. Aí, eles chegam lá, a Hermione limpa o sangue do Harry, aí eles comem. E aí, o Dumbledore anuncia que o Zilogor não é a profissão de poções e que o Snape agora vai dar aula de defesa contra as trevas. E acabou. Caraca, essa vai ser complicada, hein? Da Lari tinha detalhe, mas ela não chegou no fim. Não chegou no fim. Eu ouso dizer que você cobriu um pouco mais de acontecimento. Mas a Lari estava mais plena, né? Então, meu Deus. Ah, mas aí é sempre, a Lari sempre tá plena. Gente, se a gente estivesse gravando com um vídeo, vocês iam ver o quão plena eu estou. Tô igual uma tartaruga. Igual o Harry lá no chão. Uma tartaruga deitada no casco. Só que eu tô emboladinha, assim, igual um tatu-bolo. Ah, eu preciso desses vídeos. Não terá. Mas sabe o que aconteceu, gente? Eu li esse capítulo assim que eu cheguei no trabalho. Então, eu tive um dia muito cansativo do trabalho de papel. Agora faz jus da minha cabeça que tá se esquecendo. Olha, Luiz, ele perdeu os cinco primeiros segundos. Mas mesmo assim, ele conseguiu cobrir a grande maioria do resumo, do capítulo. E ainda chegou um pouco depois de Lari. Então, eu vou estar concedendo a Luiz a vitória pela recuperação surpreendente. Tá bom, Luiz? Tá de parabéns. A vitória é sua, 50 pontos pra Gryphonore. Sabe qual é ele? Eu acho que é a minha quarta vitória seguida. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha nesse podcast. Essa temporada começou muito bem pra mim. Tonks aparece e despetrifica Harry. Eles saem do trem e ela envia um patrono pro castelo. Harry novamente observa que ela aparenta estar deprimida e seu cabelo continua opaco. Tá faltando ir, né? Na cabelo e na leila. Tem que omectar. Harry imagina qual o motivo disso. Chegando a Hogwarts, Snape vem pra encontrá-los e zomba do novo patrono de Tonks e de Harry também. Depois, o leva pro grande salão sem permitir que ele troque de roupa. O Dumbledore vai anunciar duas novidades. Slughorn como o novo professor de poções. E Snape será o novo professor de defesa contra as artes das trevas. E também as novas medidas de proteção contra a volta de Voldemort. Hermione vai levar os primeiros anistas pro dormitório. Mas Rony vai ficar pra trás com Harry. E Harry vai contar pra ele o que aconteceu no trem e a discussão com o Draco. Rony acha que o Draco só estava se exibindo. E Hagrid se aproxima e traz notícias sobre Grope. Então, Luiz, já que você ganhou, qual é o momento, a frase que você vai escolher pra começar a nossa discussão de hoje? Tá, nós vamos começar pela parte que mais me incomoda, que eu quero tirar primeiro isso. Que é sempre o momento que faz eu estar do lado oposto da Lara, que é o Snape sendo insuportável. Ele faz questão de ir lá com o Harry e ser a pessoa mais insuportável do mundo. Ainda queria deixar a Grifinória com pontos negativos sem necessidade. Ele deixou, né? Ele não só quis. Ele deixou a Grifinória com pontos negativos. Mas a gente sabe que a gente vai ganhar esses pontos daqui a pouco, né? Mas mesmo assim, né, gente? Escuto pra caralho, chato pra cacete. Se fosse meu professor, ali eu já tinha ido pra diretoria, porque eu teria xingado esse filho da puta. O que me pegou nesse capítulo foi a reciclagem. O filho da puta tá salvando a sua vida. O problema é dele, ele que é otário. Nem eu quero salvar minha vida, imagina deixar outro salvão. O que me pegou nesse capítulo foi a reciclagem de comentários, sabe? Porque desde o do Câmara que ele tá metendo essa de não, tá querendo se exibir, tá querendo não sei o quê. Não, desde o Câmara não, né? Desde o Pedra. Não, desde o Pedra. Que ele fala isso na primeira aula dele. E assim, vamos atualizar, porra. A internet dá aí. Eu amo que o Ezepe, ele é uma pessoa tão... Como é que é a palavra? Rancorosa. Rancorosa. Ele é uma pessoa tão rancorosa que ele viu nesse evento a oportunidade de pegar um negócio lá. do segundo ano do Harry e falar, ah, já que você não tinha um carro voador... Sim! Você sim! Do nada. Maravilhoso! Do nada. Maravilhoso! Do mais absoluto nada, sabe? Tipo, ele lembrou no negócio que aconteceu há quatro anos atrás. Cara, é igual quando você tá namorando, simplesmente o seu cônjuge, ele vem e lança, pô, mas não, há dois anos atrás, quando você manda mensagem parando, sei quem. Esse cônjuge, claramente não sou eu. Mas daqui a pouco aí, se eu for pra Pernambuco, a gente resolve. É. Do nada? Ó o Luiz, tá larico e eu. É? Tá larico não, eu acredito na monogamia. Lacrou! Ó, lacrou! Lacrou, Luiz! Lacrou, caralho! Você foi lacrada. Você foi lacrada. Fui lacrada. Fui lacrada. Mas vamos voltar, hein? Já que eu fui lacrada, eu quero voltar pro capítulo. Uma coisa sobre o último tópico, que é importante. Que o Snape, ele vai tá falando um monte de merda lá, né? Mas ele não vai falar merda só pro Harry. O que é muito curioso, porque geralmente ele respeita os adultos, né? É, mas assim, pra ter noção, a Tonks foi aluna dele e não dá pra considerar muito adulto, né? Ela foi aluna dele, já se formou há um tempo, já é auror, trabalha com ministério. É, eu acho que no caso da Tonks é curioso, porque assim, a gente, eu não me lembro da gente ter vício numa interação dos dois, né? Então, pode ser que ele sempre fale com ela, sim, porque ela era aluna dele, ou pode ser que ele sempre fale com ela, sim, por outros motivos. Ou pode ser que seja uma coisa pontual, né? Que tenha a ver com o fato de que ele tá morrendo de ciúme do Lupin. Ai, não. Não, Larissa. Não, pelo amor de Deus, Larissa. Eu fico meio confusa se o comentário que ele tá fazendo, dentro da narrativa, o patrono tá fraco porque você está sofrendo doente de amor e procurou remédio na vida noturna. Ou se ele tá falando isso porque tá fraco, porque remete ao Lupin, e ele como pessoa, né, que detesta... É isso que eu tinha pensado também, que tipo, a provocação é em cima da Tonks ou em cima do Lupin? Porque assim, eu acho tão desnecessário. É, tipo, se fosse em cima do Lupin, eu entenderia mais, mas ela meio que entra de gaiata ali, né? O Snape tem esse históricozinho de lançar umas dessas, não é à toa que ele já fez isso com a Lilian. Cozinho mesmo, né? É, ele tem, eu acho que ele tá, tipo assim, é uma chance dele alfinetar o Lupin via Tonks, entendeu? Cara, ela literalmente entrou de gaiata, né? É, o Lupin nem vai saber disso que ele falou, mas tipo assim, eu acho que ele tá meio que ridicularizando ela, no sentido de, tipo assim, nossa, o Lupin... Ela gosta desse ser humano idiota. O cara é um párea, né, ele é mais velho, ninguém quer saber dele, mesmo assim, ele tá, tipo... É ele que você quer, tipo assim... É ele, e ele tá te dando fora, e ele tá te dando fora. É, então eu acho que é uma parada nesse sentido, assim, sabe? Porque eu não sei se o Snape teria muitos motivos pra desgostar especificamente da Tonks, assim, sabe? Talvez ele seja uma pessoa meio indiferente pra ele, tipo... Não é uma pessoa que irrita particularmente ele, ela tá lá só. Ela não parece a Lily, né? Ela era da Lufa-Lufa, né, gente? Então a gente já sabe que é meio que fé de mentira. Meio foda-se. É, tipo assim, ela não é nem da Grifinória, sabe? Pra ele ter implicância ali com Grifinória. Então eu acho que ela é uma pessoa que tá ali pra ele, assim. Só que aí ele vê nisso. É, implicância com a questão ser um Lupin. É, eu acho que ele vê nisso uma chance de dar uma cutucada, assim, sabe? Mas assim, eu acho engraçado que nesse momento eu também gostaria de dizer que a J.K., ela dá também uma deixa de, tipo, o Snape sabe que tem pessoas que o patrono muda. E a gente chega a um ponto que o Snape, ele é nada mais, nada menos que um redpilado. Ai, mesmo não. A gente pegou um tempinho atrás ele ofendendo a própria Lilian. E a gente pega uma pessoa como a Tonks, que tem a proximidade de uma pessoa que ele odeia. É, assim, é até uma expectativa você ter essa reação dele. Porque ele fez isso com a Lilian. Imagina com a Tonks. É porque, assim, se fosse uma coisa com todas as mulheres, eu concordaria. Mas eu acho que não, sabe? Eu acho que são coisas muito pontuais. Não, eu não falo que é com todas as mulheres. Eu falo que é mais essa questão de serem mulheres que se relacionam com os marotos. Ah, é que aí... Que estão se relacionando com pessoas que... Falam no cu delas, meu. Mentira, gente. Ah, pelo amor de Deus, Larissa. Você tá aí batendo palma pra redpilado. Larissa dizendo que Lili morreu foi pouco. É porque eu discordo desse discurso que o Snape é redpilado. O Snape não é um incel. O Snape é um cara que, tipo assim, ele tem as questões dele, ele tem os problemas dele com pessoas específicas. E ele tem várias questões que são extremamente problemáticas, sim. Mas ele não demonstra um comportamento de incel, de, tipo assim, ódio às mulheres porque uma mulher rejeitou ele. Ah, não, não. Não é isso. A questão dele é ódio a todo mundo mesmo. É ódio a todo mundo. E aí não é redpilado, sacou? Inclusive ele mesmo. É, inclusive ele, principalmente ele mesmo. Quem é seu maior inimigo, né? Sim. Ah, se eu fosse um ceboso também teria brincadeira. Mas eu ia falar alguma coisa. Antes do Luiz falar o negócio do redpilado. E é Severus e Snape como o espião fodástico que é tá por dentro de todas as fofocas. É maravilhoso. Ah, é fácil você tá por dentro das fofocas quando você tá com o Dumbledore. Como que ele sabe que a Tonks tá apaixonada pelo Lupin e ele tá rejeitando ela? Porque o, porra, porque o Dumbledore já sabe. Quando o Harry foi lá na toca. Mas por que o Dumbledore não tá falando isso, entendeu? Rede de fofoca. Porque o Dumbledore é um fofoqueiro. O Dumbledore sabe mais que a senhorinha aqui da rua, pô. Eu acho que é um conhecimento geral da Ordem. É impossível esconder um climão. Amiga, a Ordem é um grupo de, no máximo, 15 pessoas. É impossível esconder um climão desse. A pessoa tá depressiva. Mudou até a cor do cabelo. Mudou a porra do Patrono. O Patrono é um lobo. Agora o cara é um lobisomem. É juntar, tipo, um mais um, sabe? Então, mas a galera não fica vendo o Patrono dela, né? Tipo assim... Fica assim, porque eles se comunicam assim. Não, mas ao que tudo indica, se é a primeira vez que o Snape vê. É a primeira vez que ele comenta. É a primeira vez que ele vê o novo, né? O novo, isso. Aí ele só fez juntar um mais um. Com uma pessoa inteligente que ele é. Não, não precisa ser tão inteligente pra juntar essa... Pra encontrar essa resposta. É, mas o Harry não entende. Não, porque ele é burro. Porra, mas olha, você tá esperando o quê do Harry? Gente, ele é nosso herói. Mas ele é burro, ué. É. Ele é um personagem complexo. Eu adorava Dragon Ball quando eu era criança. Goku não sabe um mais um. Olha, mas isso é importante, né? Que a gente vai descobrir que os Patronos podem mudar de forma, né? E que o Snape sabe disso. É, que o Snape sabe disso, né? Por motivos óbvios. E que o Dutonks agora é um lobo. Mas a gente não sabia qual era o dela antes, né? Eu me perguntei isso agora. Não, a gente não tem essa informação nos livros, né? Mas eu acho, se eu não me engano, o Father Potter, que era uma lebre. É, a Lorena botou isso na pauta. Mas eu não sei de onde ele veio. Acho que é um jackrabbit. Fofo. É curioso que seja um coelho porque... Acho que tem muito a ver com essa parada dela ser meio... Dela ser bem esperta, safa, assim, sabe? Tipo... Uhum. Sei lá, me passa uma imagem similar a um coelho, assim. Enfim. E dentre essas muitas outras coisas, né? Que o Snape fala. E o Harry vai começar a ficar com ódio, né? Óidos. Porque ele lembra que a pessoa que menos tá sentindo alguma coisa de tristeza com a morte de Sirius é o Snape, né? E ele transfere toda essa culpa que ele tá sentindo, né? Sim. Por causa dele. Justamente. Ah, não. O Snape fica fazendo esses comentariozinhos. E foi por causa disso que o Sirius morreu. É até engraçado a gente pegar isso. Porque no início do capítulo é mostrado que o Harry tenta não compartilhar essa culpa da morte dos Sirius, como se ele fosse meio que centralizando a culpa nele. A gente vê ele ali voltando do trem com a Tonks. Ele fica tipo... Ele quer falar alguma coisa pra Tonks pra ela saber que ela não tem culpa, mais ou menos dele. Mas ele fica sem saber o que falar e logo depois a gente tem esse contraponto dele culpando alguém. Culpando só aquela pessoa, né? E que, assim, é uma parada que é... Também é meio verdade, né? É um pouco contraditório, assim, mas é muito fácil, né, também. Ele já tá se culpando pra caramba. Ele precisa transferir, né? Alguma parte. Ele precisa transferir de alguma forma, sim. E o Snape é a figura perfeita pra isso, né? É o boi de virão. Porque ele já... É, ele já tá acostumado a culpar o Snape por diversas coisas. Não, mas o Snape aí também tem culpa no cartório porque os argumentos do Harry são totalmente mentiras, né? Ele não tem culpa, cara. Eu acho que a gente discutiu bastante isso no último livro, mas, tipo assim, eu acho que ele é uma figura muito ideal pra ser culpabilizado aqui, porque ele é uma figura que o Harry tá acostumado a culpar. E nesse caso especificamente, ele não é uma pessoa que não tinha nenhuma relação com o Sirius, tipo, que não teve nenhum impacto no estado de espírito que o Sirius tava, sabe? Tipo, se ele não pode pegar e culpar, sei lá, o Flitwick, sabe? Porque não faz o menor sentido. E o Snape tá ali como a... Não é vítima, mas enfim, a pessoa perfeita pra encaixar nesse coisa, sabe? Até porque ele contribuiu sim pra o acontecido, né? Vemos e convenhamos. Tipo, culpa é não sei. Não sei. Mas que ele contribuiu, ele contribuiu sim. Que ele ficava enchendo a pilha do Sirius. E Sirius também não sabia lidar. Enfim, foi uma sucessão de bosta. Você pega alguém como o Sirius, né? Que é infantiloide. Aí você pega alguém e fica dando... Os dois estão sendo infantis pra caralho. É, mas assim, eu acho que o Snape, ele sabe lidar um pouco melhor nisso que o Sirius. Não sabe, né? Tanto que fica aí se trocando com criança de 15 anos. O Snape, ele sabe se segurar. O Sirius, não. O Sirius é muito... Sabe, amigo? Ele tá se trocando com o Harry. E não sabe, principalmente porque a gente não tá falando de uma pessoa aleatória. A gente tá falando do Sirius, que é uma pessoa que engatilha um monte de coisa nele também. Engatilha ele, é. Não, mas assim, não é isso que eu tô querendo dizer. O Sirius foi. Ele simplesmente teve uma atitude impensada, louca, de simplesmente, vamos lá, cara e coragem. O Snape, ele já seria um cara que se o Dumbledore falasse um negócio, ele ia tentar seguir o que o Dumbledore tá falando. Ah, sim, com certeza. É isso que eu tô falando. O Sirius não era assim. Sim. Essa é a diferença. Mas o Snape, a responsabilidade recai um pouco sobre ele, quando ele fica lidando cordas, sabendo dessa imaturidade, dessa atitude que o Sirius tem. A questão é justamente essa. A gente não tá falando da relação entre duas pessoas maduras, responsáveis e que põem as coisas na balança. O Snape é, sim, um cara maduro pra caralho em muitos aspectos. Pra, tipo assim, o Dumbledore fala X, ele, ok. Mas, quando o assunto é o Sirius, ele volta a ser um menino de 15 anos. Assim como o Sirius. Mas aí, eu acho que quando você fala, não, porque ele tem responsabilidade, eu já fico, peraí, Sirius era um adulto. É, eu acho que a gente pode voltar na analogia, metáfora, sei lá, que a gente usou ao longo de todo o quinto livro, de toda a quinta temporada. O Snape foi um dos pregos no caixão do Sirius. Exatamente, sim. Ele não tem responsabilidade sobre a morte do Sirius. Ele não foi culpado da morte do Sirius. Mas ele, assim como diversas outras coisas, inclusive o Harry, tem uma participação na criação do contexto em que o Sirius vai morrer. Ele ganhou o assiste da morte do Sirius. E eu acho que ele, ele... Tá, eu vou falar, talvez eu seja coisa, mas enfim, foda-se. Tudo bem, Mari. Não, e assim, é só uma suposição, assim. Eu acho que o Snape que a gente vai conhecer mais a fundo no último livro, né, e que a gente começa a ver uns glimpses dele, assim, nesse livro, é um cara que, tipo assim, ele tá fazendo de tudo pra salvar todo mundo. Poupar a vida das pessoas, né. Então, assim, eu acho que, por mais que ele odeie o Sirius, eu acho que ele sente um pouco, assim, sabe, da morte. Não de, tipo assim, de remorso... Ficar triste, né? De ficar triste. E não pelo que ele falou, mas pelo fato de que, talvez, se ele tivesse conseguido segurar o Sirius em casa, na hora que ele fala que o Harry foi pro ministério, Talvez o Sirius não tivesse morrido, e aí, assim, não é por quem é o Sirius, mas sim por ele ser uma pessoa, sabe? Então, tipo assim, talvez essa seja mais uma das vidas que ele coloca na conta dele ao longo desses próximos livros, sabe? Na minha leitura, eu nunca senti nenhuma espécie de remorso dessa parte do... Então, eu não acho que seja remorso. Eu não acho que seja remorso, eu não acho que seja especificamente ligada à figura do Sirius. E também não acho que ele é uma pessoa que, tipo assim, abriu um champanhe quando o Sirius morreu, sabe? Acho que ele é, tipo assim, ah, foda-se, morreu. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, à noite, quando ele vai deitar, ele marca mais uma pessoa que morreu por causa dele, sabe? Você acha que ele não pega o negocinho e fica CPF cancelado? Nada assim? Não. Eu acho que ele não comemora. Eu não consigo ver ele como uma pessoa que comemora mortes. Eu acho que ele já viu morto o suficiente pra entender que as coisas não são assim, sabe? Como se qualquer pessoa, né? Tipo, a tiazinha do lanche dos pressionados morresse, ele ia ficar abalado. Assim como eu acho que ele se culpa, por exemplo, a gente tava comentando no capítulo 2, né? Que... Ah, agora eu não vou lembrar o nome dela. Mas tem uma mulher da ordem que é morta por causa das informações que ele dá. Não acho que ele tinha nenhum vínculo com ela, não acho que ela era uma pessoa que fazia diferença na vida dele. Mas é uma pessoa que ele contabiliza como uma das mortes que tem o dedo dele. É, eu não sei se ele seria tão evoluído a esse ponto, assim, de fazer essa... De ter esses sentimentos em relação a Cid, sabe? Mas eu acho, sim, que ele coloca na conta dele, mas não sei se ele sente tanto, assim. É... Justamente porque eu não vejo ele ter essa maturidade, sabe? De separar a pessoa que ele odiava do resto da pessoa, sabe? Mas uma coisa muito importante em relação a esse tema, né? Da culpa do Harry, da culpa do Snape. É uma relia importantíssima que acontece bem no início desse capítulo, né? Quando o Harry tá conversando com a Tonks e ele fala, né? Que ele não responsabilizava ela pela morte de Sirius, que não tinha sido culpa de Tonks nem de qualquer outro. E a Lia vai colocar aqui, e muito menos dele. Como se ele tivesse muito bem resolvido, né? Com a morte de Sirius e a gente sabe que ele não tá. No original, ele tá falando aqui que nem culpa de Tonks nem de qualquer outro. E certamente ela tinha muito menos culpa do que ele, o próprio Harry Potter. Que ele sabe que o Sirius foi lá por causa dele, né? Então faz muito mais sentido. Ele tá transferindo todos esses sentimentos ruins que ele tá sentindo, né? Que tá sobrecarregando ele pra Snape, que é simplesmente esse tipo de bode expiatório que ele vai usar. E é importante a gente identificar esse relia aí. Justamente porque quando eu tava lendo o capítulo, em um parágrafo ele fala isso, né? Em português, né? Ele fala, tipo, ah, não tinha culpa da culpa, nem de qualquer... Não tinha sido culpa da Tonks nem de qualquer outro, muito menos dele. Aí dois parágrafos depois ele tava lá, tipo, ah, porque é culpa do Snape. Aí tipo assim, amigo, você não tava bem resolvido, não era culpa de ninguém? Então não faz sentido, assim, em português, né? Fica parecendo que ele tá... O que assim, na verdade, eu acho que até daria pra passar um pano pra Lia se tivesse um pouco mais de desenvolvimento nesses parágrafos aí. Porque eu acho que ele poderia, tipo, estar bem resolvido... Se tivesse um caminho, né, desse pensamento. É, assim, no sentido de que ele poderia estar bem resolvido, mas ao mesmo tempo o Snape desperta coisas tão ruins nele que ele joga tudo isso no lixo e começa a culpar o Snape. Mas isso não é desenvolvido, então não faz sentido. E aí quando a gente vai ver o original, realmente não era isso. Muda completamente, né, o sentido. Pautou uma Virginia Woolf aí, um fluxo de pensamento pra salvar a Lia. É verdade. Mas, assim, o Snape, como a gente sabe, ele é uma pessoa muito agradável, né? Agradabilíssima. Não à toa, todo mundo aqui no podcast concorda, né? Em tudo em relação a ele, em todos os aspectos. E uma das coisas mais generosas que ele faz nesse capítulo é a forma carinhosa como ele trata o Harry, né? Quando o Harry chega na escola. Como ele fez questão de ir buscar o Harry. Olha que fofo. É um carinho muito grande. Ele faz questão de ir falando, conversando com ele até chegar, né? É, mas é muito questão de ir buscar. Mas eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Porque ele vai buscar o Harry, né? A Tom que se manda o patrono. E aí ele vai buscar o Harry. E caminha com ele até a porta do salão e tal. Uma caminhada agradabilíssima, diga-se de passagem. Uma caminhada muito agradável, delícia. Mas aí tem duas coisas acontecendo aí, né? Que é sempre muito interessante a gente observar em todas as cenas que o Snape tá presente. Porque na superfície, o que que ele tá fazendo? Enchendo a porra do saco. Né? Não tem uma palavra boa saindo da boca dele. Ele só tá enchendo a porra do saco. Cheirando pontos, não sei o que. Igual em todos os livros. Mas aí eu fico pensando, tipo assim, por que que ele foi buscar o Harry? Foi literalmente só pra encher o saco dele? Ou é também uma forma dele garantir que o Harry vai chegar até a escola? Ai, como a Larry tem o coraçãozinho receptivo pros negros. Não, cara, é porque, tipo assim, todas as cenas dele sempre tem que ser lidas multidimensionalmente. Então, sim, tem o aspecto dele tá ali enchendo o saco, aproveitando pra falar mal, pra zoar o Harry, pra, enfim. Ele não tá só zoando o Harry, né? Ele tá zoando o Harry na maneira que mais machuca ele, que ele sabe que o Harry é muito aquela pessoa que quer passar despercebida pra onde quer que ele vai. E ele faz questão de, não, você tá querendo aparecer. Não, você não vai usar a capa de invisibilidade. Você vai andar da vista de todo mundo. Não quer aparecer? Vai aparecer. Inclusive, tem esse momento aí, né, que o Harry pensa, tipo, ai, será que eu posso pôr a capa de invisibilidade? Aí fala assim, como se tivesse lido seus pensamentos. E leu? Exatamente. Mas é isso, tipo assim, todas as atitudes dele, por pior que sejam, elas sempre tem uma outra camada, né? E essa tem uma camada dele garantir que o Harry está chegando até a escola, sim. Tipo, agora ele tá dentro do castelo. Encher a porra do saco dele, sim. Mas ele tá dentro do castelo. Eu acho que 70% foi pra encher o saco dele. Não, também acho. Os outros 30% foi pra galera. Eu acho que, assim, o Snape tá aproveitando pra cultivar mais ódio do Harry. Sabe o que eu acho que acontece também? O Snape sabe que esse é o último ano dele. Em Hogwarts, pelo menos da forma como as coisas eram. Ele quer aproveitar cada segundo que ele tem com o Harry, entendeu? Ele não quer desperdiçar uma chance. Um minuto de abuso, não posso perder. Tá precisando de um guarda-costas? Eu vou lá. Eu vou lá. Não, Hagrid, que isso? Vai pagar com a alma, né? Eu vou. Eu me pergunto, se o Snape, ele não tivesse que morrer, será que ele seria tão chato assim com o Harry? Com certeza, amigo. Como assim? Se ele sobrevivesse à guerra? Ele, no fundo, no fundo, ele sabia que ele teria que morrer alguma hora. Falou o Snape, né? Eu também e você também. Larissa também. Não, não, não nesse sentido. É diferente. Ele sabia que o... Ah, ele sabe que a posição que ele ocupa na guerra é uma posição muito frágil, né? Que pode... Ele pode ir de americanos em qualquer momento. Mas se não tivesse essa questão dele poder morrer tão cedo, será que ele pegaria tão perto do Harry? Amigos, eu acho que ele ia ser pior. É, eu acho que se ele não se resolveu em 17 anos... Mas eu não falo de questão de se resolver, é porque ele quer tirar o atraso, né? Eu acho que a guerra, à medida que a guerra... Eu até já falei isso em algum episódio. Eu acho que à medida que a guerra vai se desenrolando, se tornando mais séria e tal, eu acho que o Snape vai, inclusive, melhorando com o Harry. Porque, tipo assim, ele meio que vai desfocando dele. Ele tem coisas mais importantes pra pensar. Então, tipo assim, é por isso que quando a gente vê ele com o Harry, ele é tão chato. Tá vendo, gente? A minha professora de sociologia da escola que me mandou descer só porque eu falei oi. Ela só precisava disso. Desfocar a atenção dela. Eu discordo, porque a gente... Ele só vai ficar melhor com o Harry em Relíquias porque a gente não vê ele interagindo com o Harry. Porque aqui a guerra já tá pipocando e a gente tá vendo isso aí, esse show de errores. Não, então, é exatamente isso. Tipo assim, ele não tem mais tanto contato com o Harry. É verdade também porque ele tá tendo que focar no nenenzinho Malfoy, né? É, então assim, é por isso que quando a gente vê ele com o Harry, e a gente vai ver ele interagindo muito pouco com o Harry nesses livros, ele tá tão ruim, assim. Porque ele tá concentrando... O ódio. Tudo que ele diluía ao longo do ano, ele tá concentrando em poucos momentos, assim, sabe? Resvala até nos outros. E ele também tá numa situação extremamente complicada, né? Ele tá cada dia mais próximo da morte, assim. Por isso que eu acho que... Então, a gente chegou ao ponto, Lari. É isso. Ele foi lá buscar o Harry porque ele queria aproveitar, enquanto ele ainda tinha tempo, pra importar o menino. É isso. Exatamente. Sim. É isso que eu falei. Ele falou uma chance de interagir com o Harry Potter? Não. Não vou despediçar. Eu vou importunar esse órfão triste que sofre violência doméstica. Eu vou pessoalmente buscá-lo. E ele vai pagar com a alma dele. Mas o Snape vai buscar o Harry, pra quê? Pra levar ele pro salão principal, pro Harry ouvir uma grande notícia, né? Uhum. É maravilhoso. Não tão grande, porque a notícia ainda não é o Hagrid, ou o Groope, no caso. Eu me lembro que esse foi o primeiro livro que eu li a tradução não oficial, né? O quinto eu li alguns pedaços, mas esse foi o primeiro que, tipo, saiu em inglês, e aí, assim que saiu uma tradução não oficial, eu peguei e fui ler. E eu lembro vividamente de sentar no computador e abrir o capítulo, e o capítulo se chamava Snape Vitorioso, que era, enfim, né? O título original é Snape Victorious, e aí a pessoa tinha traduzido como Snape Vitorioso. E eu pensava, caralho, agora sim, isso vai ser bom. Pentei. E quando eu li a cena dele, sendo anunciado como professor de defesa, cara... Ai, eu me diverti muito. É porque, assim, ai... Eu sempre gostei desse... Eu entendo todas as questões, assim, sabe? Do Snape ser uma péssima pessoa com o Harry. Mas, como leitora, quando eu era adolescente, eu me divertia muito, sabe? Minha amiga está dizendo que o quê? Que o quê? Tortura é... É... Entretenimento. Porra, me entretia demais. Eu amo, gente. Eu tenho um dado muito preocupado nesses últimos episódios da Casa Elifante. Eu estou conhecendo lados muito... Que me assustam das pessoas. Eu conheci a Luísa Conservadora. A Luísa Conservadora. A Lari Torturadora. Eu tenho um dado meio preocupado, assim. É meio que foda, né? Que a vida do cara já está uma bosta. Todo mundo está falando dele. Dizendo que é ele que vai ter que derrotar o maior bruxo das trevas. Como eu já falei em outro capítulo, ele está na cabeça que, tipo... Ele vai ter que morrer. Sim, que ele vai... É, que ele vai ter que morrer. E, ao mesmo tempo, ele vai para a escola, né? Para ter um refúgio. De uma coisa que ele gosta. E a matéria favorita do cara vai ser ensinada pelo cara. Que ele odeia, que odeia, ele volta. Na verdade, o cara que odeia é ele. E ele odeia de volta. Porque quem começou com isso foi o Snape. É verdade. É verdade. E que é uma questão que, tipo assim... Acho que a gente vai discutir isso mais a fundo. Quando a gente chegar no capítulo que tem a primeira aula do Snape, né? De defesa. Que é o próximo já, né? Que é uma parada muito curiosa, assim, né? A gente já conversou em alguns capítulos... Alguns capítulos atrás. Sobre a escolha do Dumbledore, né? De finalmente dar esse cargo para o Snape. E como que isso é uma parada arriscada, considerando a maldição que existe no cargo. Mas, ao mesmo tempo, ele está muito certo de que o plano deles vai funcionar. E que, enfim... Não tem como o Snape matar ele e continuar no cargo normal, né? Então, assim... Assim que o Dumbledore descobre que ele tem uma data de validade, o Snape ganha uma data de validade junto com ele, né? Eu acho muito curioso isso. Porque não necessariamente precisaria ser um negócio público. Tipo, se tudo fosse dentro do plano deles, sabe? Não precisaria ser público que o Snape matou ele. E eu fico pensando assim, tipo... Cara, você está arriscando a pessoa que seria mais importante manter perto na sua ausência, sabe? Sim. É um plano muito arriscado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que justamente por eles estarem num momento, assim, que, tipo... Medidas drásticas vão sendo tomadas... Justamente por isso ele coloca o Snape nesse cargo. Porque o Snape, ele pode ser o que vocês quiserem. Mas se tem alguém capaz de ensinar os alunos a se protegerem nesse momento do tipo de magia das trevas que está sendo usado, é ele, sabe? Tipo assim, ele é quem tem o melhor... o mais conhecimento sobre o tópico. E aí, é lógico que a gente vai esbarrar no fato de que, tipo assim, é muito difícil você aprender de um professor com quem você não tem uma boa relação e tal. Mas, querendo ou não, ele é a pessoa mais capacitada nesse momento pra ensinar os alunos sobre isso, assim. E é muito curioso que a própria Hermione vai reconhecer no Snape uma similaridade com o Harry, né? O Snape, ele é um cara muito inteligente, ótimo professor... ótimo professor não, mas ele é um cara muito inteligente com uma péssima didática. Sim. E ele vai continuar sendo isso em Defesa Contra as Atos das Trevas. E é muito interessante ver isso sendo postado agora pros alunos, que é um momento de maior necessidade, onde eles precisam adquirir conhecimento. Mas é complicado você adquirir conhecimento sem um bom ensinamento, né? É, porque, tipo, não é só um cara que não... que você não gosta. É um cara que parece que ele faz questão de tentar passar da maneira mais difícil possível. Tanto que ele vai ter um atrito, né, com o Harry na aula. Mas vocês têm essa impressão na aula de Defesa também? Tive. Porque eu sinto que na aula de Defesa ele tem uma postura bastante diferente da aula de Poções. É, eu acho diferente também. Não, é diferente. Mas eu não acho que ele passa bem, não. Enfim, a gente vai discutir isso lá. Mas é porque eu acho que o Harry não ajuda também. É, não, ele não ajuda também. Mas é aquele negócio, né? O Snape é o adulto. Claro, mas eu acho que o Snape, ele tem uma postura bastante... bem mais aberta. Embora isso não signifique muito no caso dele, mas é bem mais aberto nessas aulas. Justamente porque ele tem noção disso, sabe? De que ele tá falando coisas que as pessoas precisam desesperadamente saber. Tá, vai refletir com isso depois. Vamos deixar isso pro próximo capítulo. Mas enfim, Carol, você tava falando, né? Que o Harry, ele chega em Hogwarts e aí tá todo mundo lá falando mais dele, não sei o que, né? Tipo, ai, que saco. Já falava pra caralho. Agora todo mundo falando mais ainda. Aí adiciona essa coisa dele agora ter esse peso nas costas. Tipo, porra, eu realmente sou escolhido, sabe? Tipo, que saco. Não era só uma... Vou ter que matar ele. Ou morrer tentando, né? Que ele acha que é isso. E nessas horas, assim, né? Que a galera, tipo, a famosa, começa a ganhar mais destaque. O Harry, ele não tem mais... Porque ele passou o quinto ano todo com essa pecha de mentiroso. De que ele tava ficando doido, não sei o que. Agora que não, que todo mundo sabe que ele tava falando a verdade e tal. O tom da conversa mudou, né? O tom das falas sobre ele mudou. Não é mais em dúvida, né? É de, tipo... É um tom diferente, assim. O que é muito irônico, né? Porque todo mundo que tá perto dele vai duvidar da suspeita que ele tá tendo sobre o Draco. Sim. E aí, o Nick quase sem cabeça, né? Ele vai aparecer. E ele vai falar, tipo assim. Ai, não. Porque todo mundo tá falando, não sei o que. Até o chantagem da menina. Eu, pessoalmente, sou considerada uma autoridade em Potter. Meu amigo, que porra é essa? Isso é PHD agora? É Harry Potter? É os irmãos Kreevy e Nick sem cabeça. É, e aí, tipo assim, ele tá lá. Não, mas eu falei que não incomodaria ninguém, não sei o quê. Eu preferiria morrer atrair sua confiança. E aí, a gente recebe um lacre. O lacre. De Rony Weasley. O lacre, né? O lacre. Com letra maiúscula. Que é assim. É um lacre indelicado? É um lacre indelicado. Mas ele é um lacre cirúrgico. Uma mentira? Siderúrgico. Nossa. Que ele diz. Não mentira. O que não me parece grande coisa. Porque você já morreu. Maravilhoso. Olha, olha. Vejam bem. Vocês conhecem muito bem a minha opinião sobre Ronald Weasley. Vocês conhecem a minha opinião sobre Ronald Weasley. Mas eu acho que todos os momentos de churume nos outros livros se justificam aqui nessa fala. É pra isso que ele põe. Essa fala é maravilhosa. E ele não faz na maldade, né? Tipo assim. Não, ele é... Não. Ele é como... É muito natural, assim. E ao mesmo tempo, ele meio que dá uma tirada no Nick. Tipo assim, meu irmão, sabe? O que tu tá jurando por tua vida aí, bicho? Tu tá morto. O que você tá falando, velho? O que você tá falando? Você tem que jurar que você não vai falar, ele não vai fazer pergunta. Que saco. Tá? É maravilhoso. Tudo. Tadinho do Nick. Pior que ele não pode nem falar que ele vive por uma fofoca, né? Ele morre por uma fofoca. Será que ele morreu por causa de uma fofoca? Fica a pergunta. Vou tá aceitando essa fanfic como verdadeira. É um Red Canon agora. Mas junto, né? Junto com todas essas descobertas que o Nick quase sem cabeça é o nosso correspondente ok? Que o Snape vai ser professor de defesa. Que o Slughorn, né? De poções. Que até agora tava todo mundo crente ali que ele é seu e o professor de decate. Exato. O que eu acho muita loucura, né? Porque até agora a gente vai vendo que ele era o cara das poções e tal e simplesmente professor de decate. E a gente vai descobrir um pouquinho sobre as novas medidas de segurança também, né? Que a escola tá toda travada, tá toda trancada. Aparentemente impenetrável de fora pra dentro, né? É, gato. O que me deixa mais puta que ninguém acredita em Harry, porque tipo, ah não? Gente, o que é que o Voldemort ia querer? Uma pessoa em Hogwarts? Pra quê? Pra jogar xadrez? Porra. Pois é. Ao mesmo tempo que ele tá certo, a gente sabe que ele tá certo. E faz muito sentido ele tá certo. Eu entendo também a galera ficar tipo assim, porra, mas o Draco, sabe? Tipo assim, o Draco. Mas eles não falam assim. Eles falam, um menino de 16 anos. Não é por ser o Draco. É por ser um menino de 16 anos. O pessoal acha que o Voldemort, ele tem moral e, sabe? E, na verdade, o que que eu acho também? Eu acho que, assim, a gente sabe, e a Ordem sabe até segunda ordem, que o Snape é um espião. Mas, em tese, o Voldemort não sabe. Então, em tese, o Voldemort tem um homem dentro de Hogwarts. Já. Entendeu? Então, mas o homem que ele tem dentro de Hogwarts, ele acha que é um espião duplo, né? Sendo que ele é um espião triplo. Então, eu imagino que ele não fosse pedir pro Snape fazer um negócio que fosse comprometê-lo. Então, mas eles não têm nenhum motivo pra acreditar que algo diferente vai ser feito. Sabe? A tarefa é matar o diretor, né? Mas eles não sabem que isso tá em curso, esse plano. Eu digo o Lupin, a Hermione, etc. Eles não sabem que tem um plano pra matar o Dumbledore em curso. Então, tipo assim, beleza. Se eles soubessem, pô, tem alguém tentando matar a coisa. E, bom, aí eles vão pensar, o Voldemort não ia arriscar essa posição do Snape. Beleza, não deve ter outra pessoa. Mas eles não sabem que isso tá acontecendo. Então, eu acho que, tipo assim, ele só colocar uma pessoa, uma outra pessoa lá dentro só por colocar, não sei se faria muito sentido também, sabe? Na minha cabeça faz, porque ele acaba sendo um agente desimpedido. Que o Snape não é, sabe? E eles sabem que o Snape não pode fazer nada muito, nenhuma jogada muito arriscada. Justamente por causa disso, que ele é um espião duplo, triplo, enfim, whatever. Mas o que me deixa bolada é justamente isso que, tipo, é a pessoa que todo ano tá falando alguma coisa diferente que se prova a realidade. Aí depois de cinco anos, o pessoal não aprendeu, né? Tá achando que ele é a menina que grita lobo. Gente, não só isso, mas uma visão mais prática da primeira ascensão de Voldemort. Ele tinha gente no colégio pra instigar novos comensais. Por que seria diferente agora? Tava lá o Lúcio, a família dele, toda dentro do colégio. E o Dolorov, e os Lestrange, e os Blacks. Tudo incentivando ali da galera virar comensal da morte no colégio. Eu acho que essa questão da descrença deles é capricho. É porque eu acho que a descrença deles é no sentido de que, tipo assim, de que o Draco teria de fato se tornado um comensal. Porque o Draco usar a família dele ali e tal, pra trazer as pessoas pro lado do Voldemort, eu entendo, assim, de fato, assim. Eu acho que isso que você falou faz sentido, Luiz. Tipo, é uma parada que já foi feita antes e tal. Mas eu acho que a descrença deles é tipo assim, porra, mas não é possível que ele já é um comensal mesmo. Porque, na verdade, se a gente for ver, a grande maioria dos comensais só se tornou comensal mesmo depois de sair da escola. Acho que o único que a gente tem certeza que se tornou durante a escola foi o Regulus. Pô, dá uma marca negra já pro cara. 16 anos. É aquilo que eu falei, vai achar que o cara tem ética, sabe? Ele não tem. Não, mas não é questão de ética, é questão de... Mas os personagens frisam muito isso. Tipo, ah, Voldemort tá querendo um cara de 16 anos, uma criança. Tão achando que Voldemort é Dumbledore, sabe? Que não deixou ela entrar na ordem. Não, mas eu acho que não é questão de ética ou de princípio ou de valor, de qualquer coisa do tipo. Acho que é questão de, tipo assim, quem que é esse porra de 16 anos, sabe? Só isso. Pela leitura em português que eu tenho, é tipo muita ideia de que, ah, ele só tem 16 anos, ele só é um garoto. O que que ele poderia fazer? Mas aí, tipo, quando você bota aqui o cara que tá se opondo a ele e aparentemente é o eleito pra derrotá-lo, é um garoto de 16 anos também. Eu não acho que faz muito sentido. É meio como se eles tivessem esquecido tudo o que aconteceu há 16 anos atrás, passou, e simplesmente tivesse uma guerra totalmente nova. Eles beberam a água do Animais Fantásticos, esqueceram de tudo. Mas vai ficar, né? Vai ficar Harry, o livro todinho falando sobre isso, todo mundo dizendo que ele tá louco, fazendo Gandalite com ele, e no fim ele vai dar no que deu, né? Invasão da escola de dentro pra fora. Outra coisa importante também que acontece, né, nesse discurso de Dumbledore, é que todo mundo vai perceber que a mão dele tá meio estranha, né? E que não melhorou, né? Das férias pra cá, necrosou. O Dumbledore teve uma unha encravada. Amiga. Eu queria jogar um negócio aqui na roda. Vou jogar. Eu sempre lembro disso quando a gente fala da mão do Dumbledore, que é o seguinte, quando eu li os livros e tal, eu tenho um irmão, né, mais velho que eu, que nunca leu os livros. Ele viu os filmes e tal. E aí, quando ele me perguntou, tipo, ah, qual é dessa mão aí do Dumbledore, não sei o que que acontece, eu expliquei a história, aí ele me disse o seguinte, aí eu falei, ah, porque o Snape pegou a maldição, né, e conteve na mão, é por isso que ela tá daquele jeito. Podia ter arrancado, né, tal qual do Walking Dead. Aí ele me falou, por que que não cortou a mão? Eu fiz o início hoje, sabia? E eu vou dizer que tem 20 anos que isso aconteceu, e eu nunca consegui dar uma resposta satisfatória pra ele. Eu tenho várias teorias de que, tipo assim, é impossível conter uma maldição, se você cortar ali, ela ainda vai ter traços que vão continuar se espalhando e tal. Mas eu não sei dizer se essa resposta é verdadeira. Inclusive, se um dia eu sentasse com a Rowling, a segunda pergunta que eu ia fazer pra ela, porque a primeira ia ser, amiga, você tá bem? Ela ia dizer, não. Eu ia falar, vamos conversar. A segunda pergunta que eu ia fazer pra ela era essa. Quais são os mecanismos dessa maldição que impedem que ela seja contida cortando a mão dele? Joguei. Falei que eu ia jogar, joguei. Jogou, menina. E calou a boca de todo mundo da mesa. É, sei lá, às vezes é um negócio que já estava dentro dele, da pessoa dele, mas que se manifestou na mão. É uma vez na corrente sanguínea, né, Carol? É, podia estar, por exemplo, tivesse no sangue, mas tá manifestado ali. E aí vou conter o sintoma que tá aqui, mas você ainda tá fodido. Eu tô agindo no sintoma e não na causa, entendeu? Às vezes é como se fosse um garrote, sabe? Tá segurando ali... Não sei o que que é um garrote. Então quando você amarra, assim, uma parte pra cortar a circulação... Torniquete. É, sim. Um torniquete. Como se fosse um torniquete pra o que tá infectado não passar pro resto do corpo, entendeu? Só que aí, aparentemente, pelo que ele fala... Eu queria ter uma cruzada, né? É, não, e aparentemente o que ele fala, isso foi feito tarde demais. E tal qual um torniquete, se você demora demais... Exatamente. Um veneno, por exemplo, ele vai pra corrente sanguínea e não tem como salvar. Faz sentido, porque... É, porque na memória lá do Snape, que a gente vê essa cena, né? Ele fala, né, que deveria ter chamado mais cedo. Se tivesse me chamado antes, eu poderia ter feito mais e tal. Então, talvez, se ele tivesse sido chamado antes, isso pudesse ser uma opção, né? De, tipo assim, conter ela completamente na mão e tirar a mão. Mas, como ele demorou a chamar, ele só conseguiu conter parte da maldição ali. É, foi vencido pela Ribres, né? Obrigada, gente. Ficou com vergonha. Vocês resolveram 20 anos da minha vida. Melhor que minha terapeuta. Melhor que minha terapeuta. Meu pix estará sendo encaminhado no fim da gravação. Não, a questão é, meu irmão jogou essa na roda e nunca mais pensou sobre isso, né? Eu penso nisso todo dia. Ele alugou um triplex na sua casa. Desde 2005. Caraca, 2005. Eu não tinha nem como ter um triplex alugado na minha cabeça em 2005. O Luiz nem tinha cabeça, ele não tinha nascido ainda. Amigo. Eu só... A única coisa que eu sabia era brincar na rua. Eu nem conhecia Harry Potter, acho, nessa época. Não, conhecia sim já. Já conhecia. 2005, eu já tá... Não, 2005, eu já sabia que eu gostava de mulher. Caralho? Ah, é muito doido o tempo. Mas sabe quem chegou também? Portando notícias? Ele mesmo. Nosso querido Rubio Hagrid. O vermelhão Hagrid. O vermelhão. E ele traz, né, notícias sobre o irmão Grope. Nossa, gente, tão fofinho o Hagrid, todo animado, falando que o Grope... Ele agora tem uma casa dele nas montanhas. Minha caverna, minha vida. Ai, gente. Mas, gente, o Hagrid, coitado, né? Ele é uma gracinha, mas ele é muito delusional, né? Ele é delusional, delirante. E, assim, tem uma problemática, né? Porque ele fala que... Ah, eu tava conversando com ele, ele melhorou muito. Ai, você já fica, tipo... Opa! O que é melhorar muito? Ai, ele vira e fala... Tô pensando em treinar ele pra dar aula comigo. Amigo. Amigo. Não. Tipo, imagina ele chegando numa turma e falando... Ah, gente, isso aqui é meu novo assistente. E chega um gigante. Um gigante pequeno, tá? Eu penso que é interessante, né? Você botar os bruxos com proximidade aos gigantes, tentar quebrar um pouco dos paradigmas, é legal. Mas, amigo, ele não quebrou o paradigma. Porque ele tá querendo justamente colonizar o irmão dele mais ainda. Ele quer que o irmão dele fique, entre muitas aspas, civilizado. Mas eu tô olhando pela perspectiva do Hagrid, tadinha. Pela perspectiva. Enfim, a família dele, ele tem muito essa coisa, assim. Acho que ele tem muita necessidade de sentir que ele fez pelo irmão dele o que ninguém fez, né? E sentir também que... É, ele tem coração bom, né? É, e sentir também que ele tá passando pra frente o que fizeram por ele, né? O que o Dumbledore fez acolhendo ele e tal. Ele não vai passar mais pra frente o conhecimento pro Harry Permione, que, ó... É, ele vai, ó... Bazar na matéria dele. Olha, eu não vou julgar. É assim, eu acho bad vibes, eu acho bad vibes, né? Porque, né, Hagrid é uma pessoa que tá ali com o trio desde o primeiro livro. Mas, assim... Amigos, amigos, negócios à parte. É, se fosse eu, eu não ia custar, não. Cara, e é uma parada que não faz sentido pra nenhum deles também, sabe? Se você pensar nas carreiras que eles estão ali pensando em seguir e tal... Essa não é uma matéria exigida pra nenhum deles. Senão eles fariam, né? Então eles fariam essa matéria por hobby ou por consideração pro Hagrid. Larissa, então quer dizer que você concorda com o novo ensino médio? Iiii... Não. Eu te peguei no pule. Não, mas, porra... Não, mas vamos lá. Vamos pensar no novo ensino médio, então. Eu escolhi um itinerário de literatura. Tô fazendo itinerário de literatura. Se eu quiser estudar física, vai ser por hobby. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, considerando que eu estou fazendo um currículo que é pesado pra área que eu tô seguindo, é meio foda você exigir que eu faça física também, sabe? Tipo assim, pensando na realidade de como é o currículo deles, pô. Então, tipo assim, é lógico que se eles tivessem um currículo em Hogwarts em que eles estudassem tudo até o final, é uma coisa. Mas, assim, eles já estão seguindo um currículo específico a partir do sexto ano. E é um currículo pesado pra caralho. Então você dizer que eles tinham que fazer essa matéria só por consideração amigo deles é meio complicado, porque, porra, é uma matéria. Eu acho que é o conhecimento básico é conhecimento básico. Não, eu concordo, eu concordo. Eu sou absolutamente contra o novo ensino médio. E eu acho que uma formação completa é o ideal pra todo mundo. Mas considerando a realidade que a gente vive, você virar pra um aluno e falar que ele tá sendo irresponsável ou que ele tá sendo, sei lá, babaca de não fazer uma disciplina que ele não precisa fazer e que vai pesar na carga de estudos dele, é muito sem noção. Porque você tem que considerar a realidade que ele tá vivendo. Por isso que eu acho que aluno tem que ter escolha, tá vendo? Só bota ele pra estudar, estude aí, aprenda. Não, mas beleza. Então, mas aí pra isso ser, pra ser assim, o currículo de Hogwarts deveria ser todas as matérias do primeiro ao sétimo ano. E aí, massa, eles que se virem. Vai ter umas matérias... O currículo de Hogwarts deveria ser, ponto, né? É. Todas não. Acho que a matéria é de voo. Tudo bem ser só no primeiro semestre. É, mas aí... Mas só que não é assim. Então, você tá dizendo que alunos que tão fazendo, sei lá, cinco, seis disciplinas que são focadas na carreira deles e que são disciplinas que vão tomar todo o tempo deles, precisam ainda fazer disciplinas extras só pra não machucar o amiguinho. Ah, é foda. É foda, é foda. E o pior que eu acho que, tipo, pra profissão que Harry quer, por exemplo, eu acho que seria importante, sabe, conhecer, tipo, um mínimo de animais. É, pra mim, o que acontece é que não faz... Hermione nem tanto, eu acho. Eu acho que não faz muito sentido ela não ser uma matéria obrigatória pra auror. Pra auror. É, eu também. Também não acho que faz muito sentido. Mas já que não é... Eu acho isso muito complicado, porque... Beleza, se tu quiser mudar de carreira, pão no teu cu, né? Porque você não vai voltar pra escola. Eu entendo. Eu acho que quando... É muito difícil falar disso sem falar do novo ensino médio. Mas é porque, assim, quando eu tava no ensino médio, tudo que eu queria, eu, Larissa, de 15, 16 anos, tudo que eu queria era poder escolher as matérias que eu estudava. Hoje, eu sei que eu faria a escolha errada. Hoje, eu sei que a formação que eu tive foi uma formação muito importante pra quem eu sou hoje. Mesmo que eu tenha pegado a recuperação matemática todos os anos da minha vida, mesmo que eu tenha pegado a recuperação biologia, mesmo que eu tenha pegado a recuperação química, sei lá, eu acho que eu tive uma formação como eu deveria ter tido. Mas, assim, considerando a realidade dos alunos, como a coisa tá posta, eles vão fazer escolhas. E aí, você não pode julgar eles pelas escolhas que eles vão fazer. Até porque eles têm, né? Porque tem choque de horário. Porque tem choque de horário e porque, pô, tá lá, sabe? Tipo, não é um aluno virar e falar assim, não, porque eu vou estudar física, mesmo tendo... Não é isso que vai mudar o novo ensino médio, sabe? O que vai mudar o novo ensino médio é política. Então, assim, é foda você jogar isso na carga dos alunos. Os alunos estão trabalhando com o que eles têm. Assim como a gente trabalhava com o que a gente tinha na época que a gente fez o ensino médio. E aí, a gente se fodia nas matérias que a gente não era bom, mas seguia a vida. E era isso. Ok. Então, eu acho que é muito complicado exigir que eles façam uma disciplina aqui que não faz sentido pra eles. Só porque eles não querem que o Hagrid fique magoado. Sabe? Tipo assim, o Hagrid não tá chamando eles pra tomar chá. Tá chamando eles pra fazer prova. Pra ter aula. Sim. Então, o Hagrid foi de arrasta pra cima, o pobre. Foi de Link na Bia. Foi de Link na Bia. Ai, o bichinho. O Hagrid foi de headliner do Lollapalooza. Desculpa, gente, os gatilhos aí. Mas vamos voltar pro início? Eu me exaltei, né? Nossa, amiga. Já passou seis livros e agora você quer voltar pro início? Vamos voltar pro início. Desse capítulo, o Harry vai ser encontrado pela Tonks, né? Antes do trem começar a se distanciar da plataforma, né? E aí ele fica ali, né? Tá ali enfeitiçado, coberto com a capa, pedindo pra alguém pisar nele. E aí vem o questionamento. Por favor, Larissa. Eu tenho um questionamento que é o seguinte. Harry tá lá, igual a tartaruga. De barriga pra cima. Mas, existem feitiços? Um feitiço como Petrificos Totals, por exemplo. Ele não termina? Tipo assim, o efeito dele não passa? Ele ficaria ali até o Draco morrer? Se ninguém achasse ele? Ou até ele morrer? Ou seria... Ou ele só tem uma duração longa? E, portanto, quando ele passasse, o Harry já estaria meio caminho de Londres? Ou será que também a variação depende do bruxo que lançou e do bruxo que foi atingido? Acho que do bruxo que foi atingido, não. São muitas questões, né? Mas, talvez, o bruxo que lançou, sim. Não sei. Dá pra ser, talvez. Porque o organismo das pessoas trabalha de uma forma, né? É, se a gente pensar num império, na Maldição Impérios, por exemplo. Ela tem a ver com quem lança, mas tem a ver com quem recebe também, né? A pessoa pode resistir. O Petrificos Totals, a pessoa não consegue resistir. Mas, talvez, uma pessoa que tem uma predisposição consiga se livrar dele mais rápido do que outras. Aproveitem pra deixar o feedback de vocês lá no grupo pra falar o que vocês pensam sobre isso. Um questionamento que eu me faço é porque, assim, sobre as durações das magias no geral. Porque o chapéu seletor, ele é um objeto encantado. E ele tá aí há mil anos. Inclusive, o dono morreu. O dono morreu. E as outras pessoas que colocaram magia nele também morreram. E ele tá funcionando igual, quiçá melhor, né? Porque ele tá adquirindo mil anos de conhecimento. E aí, eu fico pensando se realmente... Eu acho que o Petrificos seria um caso desse. Porque ele precisa de que alguém vá lá, lance um feitiço pra pessoa ficar normal de novo, sabe? É complicado. Se a gente parar pra lembrar de quando pessoas ficaram petrificadas por olhar o basilístico, elas não voltariam se não fosse a poção. Então, talvez, o efeito do feitiço seja parecido. A pessoa só votaria contra o feitiço. Agora, faz sentido isso. Só que aí se transforma a maldição do Petrifico... O feitiço do Petrifico Totals em uma parada bem sinistra. Mas é uma maldição, né? Por isso que é uma maldição. Mas ela é uma maldição? Porque aí você trans... Tipo assim, se você usar esse feitiço em alguém e ninguém desfazer a pessoa ficar petrificada pra sempre... É uma parada muito sinistra. Não deveria ser uma coisa que os alunos sabem fazer no primeiro ano. O Petrifico Totals é uma maldição, sim. É uma maldição? Caramba! Mas qualquer um, amiga. Qualquer um. O das pernas dançantes também. Tipo, você ficar dançando pra sempre. Qualquer feitiço que, tipo, ninguém desfaça em você... É horrível, sabe? Pois é. Aí a minha questão é... Isso poderia ser considerado magia das trevas? Sim, porque até os Hexes já tem... Já são considerados magias das trevas. Só que num nível menor, né? É, é porque, assim... Vale lembrar que tem a magia das trevas e as imperdoáveis, né? É, claro. Mas eu tô falando de magia das trevas, assim... Em vários níveis, né? Os Curses e Hexes. As maldições e azarações. Já são magia das trevas. Só que em níveis muito menores. Eu acho que, o quê? A pessoa que ela mata com a Vada Kedavra... Ela não tem criatividade. É isso que falta. Meu Deus. Não, mas essa parada da criatividade... Já matei uma vez, eu mandei um vídeo... Não estava esperando. Não sei se vocês viram do Bombarda. Que todos os problemas de feitiço... Podem ser resolvidos com o Bombarda. Precisa de uma loromora? Bombarda. Precisa derrotar alguém? Bombarda. Precisa matar alguém? Bombarda. Acabou. Esse é o feitiço versátil. O que é que você não estava esperando? Bombarda? O que é que você não estava esperando, Larissa? Eu não estava esperando esse twist... Esse dark twist de Karol. Ah. Porque eu achei que você ia falar... A pessoa que mata com a Vada Kedavra... É uma pessoa que já não tem mais... Pureza de alma. Aí ela falou... Não tem criatividade. Porque tem muitas formas de você matar. Mas tem. É a sua vez, a Sonserina aí, né amiga? Nunca neguei que ela estivesse aqui. Mas enfim... Voltando nessa questão do petrífico... Se não é uma coisa que está relacionada com isso... É que... Vamos então partir do pressuposto que Harry ficaria lá... Igual a tartaruga... Pra sempre... Se a Tonks não achasse ele. Eu amo que você fixou. Eu fixei a tartaruga. Ficou... Eu amo esse plano. Ele... Iria... A preocupação dele é que ele iria voltar pra Hogwarts... Voltar pra Londres, né? E aí... Eu fiquei pensando... Tipo assim... O trem vai pra Hogwarts... Aí ele volta pra Londres... Sim... Não faz muito sentido, né? E ele fica lá... Não, gente... Faz sentido. Aí ele volta... Aí ele volta... E o pessoal de Hogsmeade não pode ir pra Londres? Mas as pessoas... O express ele é só de Hogwarts... Ele não... Não... As pessoas que estão em Hogsmeade... Elas não vão... Elas não usam o trem. Elas não vão gastar um dia de viagem podendo entrar numa lareira... É... Elas não usam o trem. O trem é usado pra transportar os alunos, especificamente. É porque... É... Eles... É... Os alunos... E porque são muitos alunos... E eles precisam chegar ao mesmo tempo, assim... Com segurança... Exatamente. De uma forma que seja conveniente... Que os trouxas possam usar... Uma parada que... Na verdade... O que é uma coisa curiosa, né? Eles precisam de uma forma que não envolva magia... Sim... Pra levar eles... Porque, tipo... Você tá lidando com um grupo de pessoas que... Ao mesmo tempo que você tem... Jovens, tipo... Dezessete, dezoito anos... Que já podem aparatar... Você tem pessoas que estão entrando na escola... Que não sabem nem usar a varinha... Exatamente. Que carregam a varinha na caixa... Mas ainda... Falando em feitiços... Uma coisa que vai ser mencionada aí... Que é importante... Pra esse livro... São os feitiços não verbais... Né? Tem um momento que o Harry... Pensa, tipo... Ah, eu lembro que o Dumbledore sabe fazer feitiço sem falar... Será que eu consigo... Convocar minha varinha aqui... É, e é importante... Eu amo que ele quer fazer feitiço não verbal... É... Porque ele nem consegue... É... Ela era lá sem varinha... É... Não, eu acho interessante... Interessante dessa cena também... Como a cabeça do Harry... Vai funcionar muito... O estilo dos trouxas... Ele simplesmente só fica... Pensando assim na cabeça dele... Vem varinha... Aqui o varinha... Aqui o varinha... Aqui o varinha... E é uma parada que ele não sabe fazer ainda, né? E é importante marcar isso aqui... Porque esse vai ser um tema... Da primeira aula, né? Das primeiras aulas de defesa... E é uma coisa que ele vai ter dificuldade, né? Pra fazer... Sim... É engraçado, né? A gente ter esse ponto que... Eles terão dificuldade pra fazer isso... Quando a gente lembra de o Ogadu... É, o Ogadu... Pisa, né? É... E é legal porque esse é um tema que vai... É... Perpassar o livro, né? Porque a gente vai ter ao mesmo tempo isso... Ele vai estudar os feitiços não verbais... Um dos feitiços que ele vai ver no livro do Príncipe Mestiço... Tá explicitamente dizendo que é não verbal... Só não verbal, é... E o Dumbledore vai usar um feitiço não verbal... Um petrificos totalos não verbal... Pra petrificar ele lá na torre, né? Pouco antes do Dumbledore morrer... E ela... É verdade, Larissa... Ó, o Dumbledore morre e ele solta o petrificos do Harry... Sim... É isso aí, então, gente... Então, pelo menos o petrificos a gente sabe que... Quando o Caster morre... A gente tem esse deadline aí... A pessoa... Esse... Literalmente deadline... A pessoa morreu... Eu somi... A pessoa morreu... O petrificos que ela lançou... Desvaneceu... Desvaneceu... Legal a... A Lari jogar essa... Essa piada da deadline... Porque no capítulo também tem uma deadline... Que... Eu acho que o Harry fica desejando... A morte de alguém... É verdade... A gente não comentou isso ainda, né? Mas é... Quando o Snape é anunciado... Professor de defesa, né? Aí o Harry, tipo... Não! Dá um gritão, assim... E aí depois ele fica assim... Pô, pelo menos a gente sabe que... Ele não vai durar... Mais do que um ano... Não sei o quê... E eu, pessoalmente, vou torcer por uma morte... E assim... Amado... Não faça isso... Você não sabe... O que o universo vai fazer com você... Eu não queria... Eu não queria te dizer, mas... É... Vai ser triste... Mas eu queria trazer de novo aqui... A pessoa mais injustiçada desse capítulo... Porque ela não vai ser injustiçada só... Ela não tem o Harry... Ela não tem o Snape... Ela não tem o Luke... Não tem o Luke... Mas ela tem o povo! Ela tem o povo! Que o Harry... Além de tratar ele de uma maneira bem bosta... Que eu acho que ele... Vai ter um tratamento bem complicado em relação a ela, né? Ele vai ficar... Com medo de... Deixar ela curar o nariz dele... Não sei porquê... Tipo... Eu imagino que... Tenha resquícios aí de Gilderoy Lockhart... Na cabeça dele... Imagino que sim... Mas... Eu não imagino que ele tenha motivos... Pra duvidar das capacidades dela, sabe? Porra, ela é uma aurora, né? Essa também... O motivo ele realmente não tem... Mas sabe quando você tem... Aquele primo mais velho... Mas que é crianção... Aí você sempre sente ele na sua idade... Mas ele não é realmente da sua idade... Já mais velho... Eu acho que é misoginia... Lacrei... Olha... Lacrou... Pronto... Eu também acho... Muda... Pode seguir... Pode seguir... Larissa já fechou... Eu não acho que seja exatamente misoginia... Mas eu acho que tem... Uns tons ali... Porque assim... É... A Tonks... Ela é... Ela é aurora... Mas ela é uma aurora muito jovem... Ela é mulher... Ela é... Muito... Fora do convencional... Assim... Da imagem que ele tem... É... Ela não é a imagem que ele tem de uma aurora... Assim... Sabe? Então eu acho que ele tem várias questões com isso... Assim... Ah... Então eu... Isso... Confirma mais ainda pra mim... Que é... Que é misoginia dele... Inclusive... Lacramos então, Carol... É uma coisa que... Eu acho que também vai... Influenciar nessa postura meio... É... Agressiva que ele vai ter em relação a ela... Porque... Ele fica... Todo momento reclamando... Dela, né? Porque ela tá... Ela tá triste... Porque ela tá... O cabelo dela tá não sei o que... Ela tá com má vontade... Que não tá... Ela só tava tipo... Respondendo a ele... Porque... O que que... As coisas que ele estavam... Que ele tava tentando fazer... Não... Não estavam funcionando, né? E ele fica... Ah... Que má vontade... Só porque a mulher não tava... Tava fazendo gracinha... Sabe? Que ela ficava... Ficava fazendo graça... Pro pessoal rir... E ela não tá agora... E aí de repente ficou chata... E tá com má vontade... Sabe? Isso me lembrou a história... Uma vez o cara foi no médico... Falou... Seu doutor... Eu tô muito triste... Lá vem... Aí ele falou... Por quê, meu filho? Não tô nada mapeando... O médico fala pro cara... Não fique triste... Eu vou te recomendar... Pra você ir no... Circo do Palhaço Pagliate... Ele faz todo mundo rir... Aí o cara vira pro médico e fala... Mas doutor... Eu sou o Palhaço Pagliate... Nossa, mas eu vi essa rir... Eu vi essa vindo... Lá de Londres... Junto com o expresso de Robert... Foi... É isso, amiga... Batemos o... O martelo... Foi... Foi misogininha... Cancelado o Harry... Mas, né... Como dissemos no começo... Complexo... Um personagem complexo... Engraçado, né... Como... Como... O Snape pode ser tridimensional... Mas o Harry é simplesmente só misógino, né... Ué, não... Eu acabei de dizer que ele é um personagem complexo... Tô brincando, amiga... Tô só... Mandando shade pra Lari... Oxe... Do nada... Não, é porque... É porque eu quero defender o Harry, tadinho... Ele é só um menino de 16 anos... Atacando o Snape... Ah, pronto... Só um menino... Aquela... Ué, mas aí eu não tô... Eu tô errado em atacar o Snape? O Snape tem muitos defeitos... Muitos defeitos... Mas eu não acho que você consiga encontrar no livro... Alguma evidência de que ele seja misógino... Não acho... Não, só racista... A gente pode... Não, você pode falar que ele é racista... Eu discordo... Mas eu acho que... Você pode falar que ele é racista... Mas... Eu não acho que ele tem algum momento que ele seja misógino... Posso até estar enganado... A gente pode fazer essa análise um dia... Eu não brinco quando eu tô falando Snape, Luiz... Você tá entendendo? Tá entendendo? Ele não entendeu... Ele não entendeu até agora... Olha como você... Eu tô fazendo exatamente o que o Snape fez com o Cid... Entendi... Larissa morreu no... Acabou de correr no Ministério... Morri no Ministério... Graças a Deus... Ai, vamos seguir... Antes que eu lance um bombarda no Luiz... Vamos seguir... Lari, lembra pra gente... Como é que os ouvintes vão fazer... Se eles quiserem refutar o Luiz... Se vocês, queridos ouvintes... Quiserem refutar o Luiz... Ou a gente também... Porque a gente aceita crítica... Não, a gente não pode... A gente não pode... Eu não aceito crítica não... Não, a gente aceita crítica... Mas lembra que como eu e a Carol somos mulheres... Se vocês criticarem a gente... A gente pode dizer que é misudininho... Meu Deus... Ai, meu Deus... Eu não lembro o que eu tinha falado... Ah, tá... Se vocês quiserem mandar feedbacks... Responder as perguntas que a gente fez aqui... Comentar as coisas que a gente falou... Concordar comigo... Defender o Snape e tal... Ou falar mal do Snape também, gente... Tá? Pode... Vocês podem mandar um feedback pra gente... Para o... Metendo a colher... Agora eles não são mais aceitos pelas redes sociais, tá? Pra você ter o seu feedback lido no Metendo a colher... Você precisa enviar... Qual hashtag feedback... Pelo Telegram... Ou por e-mail... Como faziam os Astecas, tá? Mas qual o e-mail? O nosso e-mail é... Acasaelefante... Arroba animagos.com.br E no Telegram... É só procurar lá o grupo Elefante... Os links estão aqui embaixo também... Quem quiser mandar comentário em áudio... Pode mandar comentário em áudio... Eu tô recebendo tanto no grupo... Quanto na minha DM... E é isso aí, gente... Quem quiser só mandar uma DM também pro Luiz... Cantando... Ele pode... É, eu tô querendo... É, eu tô querendo uma namoradinha também... Agora que... Eu já realizei meu sonho de ter um emprego... Agora meu próximo objetivo é uma namoradinha... É, gente... Afinal de contas... Lulinha prometeu... Que... Sim... Todo mundo ia namorar no governo dele... A gente já vai bater o quê? Três meses... Quase quatro meses de governo... Estou solteira... Eu tô também... Até agora... Caso ele fã de só uma pessoa... Entrou na bolsa namoro do Lula... É... Lula... Por favor... Toma uma providência... Que picanha... O quê? Eu não quero comer picanha... Eu sou vegetariana... Eu sou vegetariana... Eu não... Não faz... Não faz diferença picanha pra mim... E olha que... A gente é até mais fácil... Não precisa nem ser um pra cada, né amiga? Não precisa... Não... Mas não... Um que a gente divide... É isso... Hoje a gente tá soltinho, né? Hoje a gente tá... Tá igual arroz... E arroz de vó... É isso... Vamos... Mas vamos lembrar do sentimento... De injustiça... Que a gente estava comentando sobre a nossa querida Tonks... Que tem o povo... E vamos ao nosso momento... A Vada Kedavra... Que é o momento triste do capítulo... O momento que a gente não gostou... Ou o momento que a gente tem... Críticas fora da narrativa... Ou dentro da narrativa... E... Eu vou começar... Com você, Larissa... É o momento a Vada... Vamos lá... Ah, cara... Mas a Vada vai pra quem? Pro Bostinha... Que tá lá imitando alguém... Levando soco no nariz... Porque é isso... A gente... Eu já falei isso no último episódio que eu participei... Daqui a pouco a gente começa a humanizar o Draco... E aí não vai ser mais tão fácil... Dar a Vada pra ele e tal... Tal qual o Snape, né? Você tá aproveitando os últimos minutos que você pode... Isso, exatamente... Impressionante... Que a Larissa... Até num capítulo onde o Draco... Parece ali bem de fundo... Ela consegue... Correto... Parabéns, amiga... Ah, não consigo, pô... Pergunta pro Harry quem que ele mandava uma Vada nesse capítulo também... Isso é no Draco... Quer dizer, até certo ponto depois de você ver o que não é... Eu acho que no Snape... Mas aí eu entro na frente... É sempre, né, amiga? Eu acho que ele chegou a dizer que queria que alguém morresse e não era o Draco... É... É, o Avada do... Esse Avada, na verdade, vai pra outra pessoa, no fim das contas... E o seu, Luiz? Eu pensei bastante nesse Avada... Mas eu acho que o meu Avada vai pro Harry... Por quê? Porque eu fiquei muito chate... Calma, calma, tem por quê? Porque eu fiquei muito chateado... Da forma que ele tratou a Tonks... Ela foi a pessoa mais solista do mundo... Ela foi tão sagaz de ficar... Observando... Ela foi a única que observou que o Harry ainda não tinha descido... Uhum... Ela foi a esperta o suficiente... De matar a charada de onde o Harry tava... Ela não riu dele em posição de tartaruga... Exatamente... E você claramente teria rido, né, amiga? Eu tô rindo aqui... Ela ajeitou o nariz dele... Ela caminhou um pedação com ele... E mesmo assim, ele ficou falando de Otis... Como se fosse fácil entrar em Hogwarts... Ainda mais no período de agora... Ela mandou o patrono avisando que tava lá com ele... Ela se expôs o suficiente pra mostrar que o patrono dela mudou pra um lobo... Ela tá sofrendo por amor... Alvo de piada do Snape... Pra ele achar que ela tá de má vontade... Ô... Abaixa a bolinha aí, meu filho, viu, hein? É, tá achando que é a escolhida de quem? Do Voldemort... Nossa, que grande esposa... Deu match no Tinder com o Voldemort... Ele é o escolhido da Romilda VN... E tu, Carol? O meu avado, infelizmente, eu vou... Fazer eco ao avado do último capítulo que eu participei... Que vai pra tradução desse capítulo que tá bem complicada... A gente tem dois ali só... Mas são dois arrelias bem... Que mudam bastante, assim... O sentido do que tá sendo dito, né? O primeiro é aquele que... E são pontuais, né? É, são pontuais, mas eles acontecem em momentos importantes, assim... Eu diria... Que é o primeiro do Harry falando sobre a culpa dele, né? O segundo é quando ele chega no salão... E a Hermione fala... Ah, pelo menos você perdeu a seleção... Não é pelo menos... Ela... No original é... Anyway... You lost... You lost anyway... Então, tipo assim... Ah, poxa, Harry, você... De qualquer forma, você perdeu... Mas não é pelo menos, sabe? E eu não vejo a Hermione falando um negócio desse... Tipo, ah, pelo menos você perdeu a seleção... Pois é, é uma coisa que o Ronnie falaria... É, o Ronnie falaria... Mas a Hermione nem tanto... E aí eu acho que fica complicado que você tá mexendo muito ali... No plot, sabe? Mas tudo bem o Pip-Pip do Dumbledore no final, né? É... O Pip-Pip não foi traduzido, né? Tá do jeito que tá no original... A gente fala isso em português? Não fala... Mas pelo menos não mudou o sentido, né? Como vocês traduziriam o Pip-Pip? Havia? Havia? É, que é o que a gente fala pra apressar a galera aqui... Havia, mulher! Eu ia traduzir com a figurinha da Freda Kala tirando... Ih! Ih! Eu amo essa figurinha! Eu amo essa figurinha também! Mas agora, né? Que a gente já está descontraído... Vamos ao momento... Expecto Patronum! Que é um momento bom... Um momento feliz... Um momento leve... Deste capítulo... Boa sorte pra tentar achar um... Luiz! Ih! Puta merda! Nesse capítulo joga logo a... Meu Patronum então vai pra Tonks! A gente foi sinistra... Rainha! Muito sagaz no pensamento... Foi bondosa... E fez o trabalho dela melhor que qualquer um... Maravilhosa! E o seu, Lari? Então, eu estou muito feliz... Que eu previa pelo menos um avada pro Snape nesse capítulo... Ele saiu em Colum... Eu queria... Antes de dizer o meu avada... O meu Patronum... Que não vai pro Snape... Eu queria dizer que... Ele me traz muita alegria nesse capítulo... Porque, como eu disse... Eu tenho memórias muito boas... Da época que eu li... Então, assim... Eu sempre... Apesar de... Enfim... A gente critica... Ah, nananá... Pô, pau no cu... Mas eu me diverte... Então, eu queria fazer uma menção honrosa... Ao mozão... Mas... O meu Patronum... Não vai para o mozão... O meu Patronum vai para... Ronnie Weasley! Maravilhoso! A frase... Do livro... A frase do livro... É dele... É isso... Weasley é nosso rei... Nesse caso, ele foi mesmo... O meu... Eu vou mandar para o... Minha Caverna Minha Vida do Grope... Que eu acho muito fofo... Que agora... Agora ele está num lugar... Que é mais parecido, né... Com o lugar que ele morava antes... Que ele estava acostumado... Não está lá no meio da floresta sozinho... Com o Centauro... É... Com o Centauro... Enchendo o saco... E eu acho que... Tem tudo para... Para dar certo... Se ele ficar lá na dele... Se o irmão dele não quiser levar ele para dar aula... Deixa ele lá... Pô... Deixa ele não habitar dele... Acho... Acho fofo que o Dumbledore... Foi lá... Arrumar uma casinha para ele... Ah... O Dumbledore é o quê? É o Lula... É... Os dois tem barba branca... Os dois tem cabelo branco... Belas panturrilhas... Os dois... Agora que a gente já conseguiu sair do trem... E atualizar nossos amigos... Sobre as nossas neuras... Que tal a gente se preparar para enfrentar... A primeira aula de defesa contra as artes das trevas... Com o professor novo... Por favor... Guardem seus livros imediatamente... E fiquem atentos ao próximo capítulo... O Príncipe Mestiz... Ai... É ele... Tchau pessoal... Tchau... Tchau...